Salve galera, Denis Borges, tentando pra vocês aqui um dos melhores tiros de esrago que eu já dei em Xangai, Battlefield 4, se liguem. Estou em cima do prédio, tem vários ali no elevador, na parte do teto, eu dou um tiro, miro, e aí o Loki não pega, atira de novo, ele carrega, consigo fazer um kill no cara ali, e dou um Loki, se liga no que acontece. Veja atenção.